A que é bom gente é bom pra ela A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a, a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-r-ce Gila baba te familia que Gila baba te sarei Zavarti, zavarti kolana Gila baba Gondji ga pana Grizabreche nyama Orgi lato Gizabreche nyama Gizabreche nyama Gizabreche nyama Gizabreche nyama Giza GOD GIZABREH GIZABRECH balancing Acaneias que eu vou ler, acane barbales que Oh, 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 oh Diga que irás em te gore, que é esse daí graete Tu se quita de ficha, xe, 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 xe Na vagabá tu mare, mare, na vagabá tu má roslató Chevan xa, xe, 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 xe Acaneagilaba, acana maşa A cana virabam, a cana paçalam E dança que firma se barbari Onde que firma se surari E a cana virabam, a cana virabam A cana virabam, a cana virabam A cana virabam, a cana virabam E a cana virabam, a cana virabam E a cana virabam, a cana virabam E a cana virabam, a cana virabam, a cana virabam, a cana virabam Parbalho E fintel Família Coralho Yaça, jáça, barbalho Cep, 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 cep Kusma, cata, sol Kusma, pata, sol Tive, e-a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la O Tomás, que firma Si romere no O Torotá, suga Que rela, que rela Hay de danche Barbalíe Doradíe Hay de danche Barbalíe O Tomás, que firma O Tomás, que firma Si romere no O Torotá, suga Que rela Se lofeno Si rela Barbalíe O Torotá, suga Que rela Ami a bom, ami a bom, cheque 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 Ami a bom Ami a bom, cheque 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri